Bom dia a todos. Hoje é dia do veterinário. Eu gostaria de parabenizar todos os veterinários, principalmente da Clínica For Pets, que atende tão bem aos protetores e às ONGs de proteção aos animais de jacareí. E principalmente também ao meu assessor, que é veterinário e nos ajuda muito em questão das causas animais com as orientações devidas. Primeiro slide, por favor. Comece fazendo o que é necessário. Então, faça o que for possível e de repente você está fazendo o impossível. Nós estivemos em vários bairros também, em jacareí, a pedido de munícipes. Primeiro slide. Já está, né? Estivemos no centro pedindo a capina na Rua Vitória. O que mais pedem? Capina e limpeza. De entulhos. Próximo. Estivemos também no centro, na Rua Vitória. Aí, gente, olha, o slide é de uma calçada. Eu volto a pedir aqui que as pessoas limpem as suas calçadas. Andando por jacareí, nós percebemos que muitas pessoas não conseguem caminhar, devido a quantidade de entulho e mato em algumas calçadas que não são retiradas. Então, por favor, a responsabilidade do dono da residência, né? A responsabilidade do dono da residência, tá bom? De manter a sua calçada limpinha, para as pessoas poderem caminhar. Tem cadeirante, né, gente? Tem idoso. Então, vamos respeitar, né? Próximo. Estivemos também no Jardim Novo Amanhecer, a retirada de entulho. Estou procurando aqui o nome da rua. Na Julieta de Mansilha, Passos, no Jardim Novo Amanhecer. Próximo. Cobertura e assento para ônibus. Rua Julieta de Mansilha, Passos, também, no Novo Amanhecer. Próximo. Olha aí, mais entulho no Novo Amanhecer. Na mesma rua, Julieta de Mansilha, Passos. Ô, gente, poxa vida, né? Vamos tentar manter a cidade limpa. Todo vereador que vem aqui fica falando de entulho, entulho, entulho. Né? Vereador não teria que ficar vendo essas coisas. Presença de entulho, presença de mato, presença de buraco. Né? Vereador tem outra função, além dessas. E pode perceber, a maioria dos vereadores que vem aqui está sempre falando de buraco, mas o principal, entulho. Entulho não é culpa da prefeitura, é culpa do munícipe. Próximo. Pedimos a limpeza na rua Antonieta Capelli de Domênico, no Jardim Holanda. Próximo. Tivemos o Jardim Primavera e pediram, né? O munícipe falou da dificuldade de descer essa viela, né? Sem corrimão. Muitas pessoas idosas passam por aí e têm uma certa dificuldade de locomoção nesse local. Próximo. Pedimos a manutenção no obstáculo, na rua Emigídio Pereira de Mesquita, no bairro Jardim das Indústrias. Sinalização de lombada. A noite fica difícil. Próximo. No Jardim Nova Esperança, capina em toda a extensão do córrego da Avenida Diogo Fontes. A Diogo Fontes sempre, né? Sendo citada aqui. Foi feito o asfalto, ficou ótimo o local. Porém, precisa de capina no local novamente, está aparecendo animais peçonhentos. Próximo. Jardim Nova Esperança. Manutenção asfáltica, na rua Miguel Nunes Bicudo. Próximo. Continuando no Jardim Nova Esperança. Capina. Aí é calçada, né? Novamente, não é rua. Novamente, aí, o problema de calçada, né? Olha, como é que uma pessoa vai caminhar numa calçada dessa? Não tem condições. Então, foi solicitado essa capina. Próximo. Continuando no Jardim Nova Esperança. Retirada de entulhos. Olha só. Material de construção. Próximo. Próximo. Jardim Santa Maria. Outra capina na calçada. Também prejudica aí os pedestres caminharem. Próximo. Jardim Paraíba. Nova retirada de entulho. Depois eu recebi uma mensagem que a pessoa falou que esse material estava para doação e que foi retirado do local. Próximo. Jardim Paraíba. Mais entulho. Nossa, tem muita gente reformando casa, né? Porque o que tem de entulho pela cidade, vou te falar, viu? É tudo material de construção e material de reforma. Aí é na Avenida Major Acácio Ferreira, no Jardim Paraíba. Mais entulho. Sabe o que me preocupa mais? São as carroças. Eu tenho visto de carroça perambulando pela cidade. Eu sou contra a carroça e todo mundo sabe disso, não vou negar. Mas por que eu sou contra? Porque muitos carroceiros maltratam demais os seus animais. Nós vemos assim o cavalo arriado andando pela rua, não é? Cheio de entulho. Agora, mais culpado é quem contrata essas carroças, de carroceiros que não cuidam dos seus cavalos. Próximo. No Jardim Jacinto, capina também. Na rua Padre Eugênio, intransitável o local. Próximo. Aí, salientando o benefício da castração, né? Nesse slide, reduz a população. Qual o benefício da castração? Reduz a superpopulação de animais, claro. Reduz o risco de câncer. Muitas pessoas não sabem que ao castrar a sua fêmea, vai evitar câncer de mama. E ao castrar o seu macho, vai evitar câncer no testículo do animal. Muitas pessoas não se dão conta disso. Preferem não castrar o seu animal. E aí, depois vem o problema do câncer e você vai gastar o triplo do que você gastaria se tivesse castrado o seu animal. Mesma coisa, eu falo da vacina V10. Muitas pessoas não querem gastar 60 reais na vacina V10, contra sinomose, leptospirose e outras doenças, né? Aí o animal aparece com sinomose. Ele vai gastar mais de mil reais para curar o seu animal. Se curar, porque sinomose, 50% é fatal para os animais. Reduz a agressividade. Alguns animais se tornam mais calmos, né? Com relação, depois, à castração. E aumenta a longevidade do animal. Todas as minhas fêmeas são castradas, né? A Sônia, por que você não castra seus machos? Porque eu não castro, porque todas as minhas fêmeas são castradas, né? E meus animais não saem na rua de jeito nenhum. Eu tomo todo o cuidado possível para que meus animais não escapem. Então, eu castro as fêmeas. Nunca tive problema na minha casa com fêmea, com câncer de mama. Nunca. Porque logo pequenininha eu já castro. Entra para a minha casa, os que eu reculho da rua, depois de uma semana eu já castrei o animal. Então, fazendo observação também, que hoje já temos castração gratuita pela prefeitura. Muitas pessoas ainda não sabem. Devido à pandemia, houve um corte nas castrações. Aliás, a pandemia teve um corte de um monte de coisa, né? Então, tem 900 castrações que serão realizadas ainda esse ano. Mais ou menos é esse o número que me passaram. Os cadastros não estão sendo feitos mais, justamente por causa da pandemia e porque acumulou essas castrações que não foram realizadas. Mas já foram castradas 6.750 animais. Então, você imagina a quantidade de animais que vão deixar de nascerem, digamos assim, com esse benefício que a prefeitura proporcionou à cidade de Jacareí. Nós nunca tivemos isso aqui. Eu sempre reafirmo, porque as pessoas têm que aprender a valorizar o que está sendo feito pela proteção animal em Jacareí. Próximo. Aí estão os meus contatos. Gostaria de deixar o seguinte recado. Muitas pessoas entrando em contato pelo WhatsApp. Se você tiver alguma coisa importante e você queira falar comigo, eu peço que marquem o horário, porque nós já temos dois vereadores também, o Valmir do Parque Meia Lua, a doutora Márcia, que é suspeita de Covid. Então, a gente tem que tomar o máximo de cuidado. Então, por favor, marquem. Eu acho melhor agendar um horário para não ter acúmulo de pessoas. Ou então você entra em contato pelo WhatsApp. Tá bom, gente? Obrigada e uma boa tarde. Obrigada. Próximo.